Olá pessoal que vocês acham do carrão maravilha né mas hoje o vídeo é sobre o Fiat 500 Abarth ok eu sei que no Brasil é chamado diferente Fiat 500 Abarth tá legal eu acho que é assim que fala tá legal mas é o Fiat 500 Abarth tá legal agora deixa eu falar para vocês rapidinho as especificações tá legal eu vou tirar daqui a pouquinho aqui vocês estão escutando o escapamento tá ruim tá legal então eu vou tirar daqui tentar não bater no Maserati aí mas a esse Fiat faz 28 milhas na cidade você tem que é recomendado usar gasolina Premium tá bom não regular duas portas hatchback 1.4 litros 4 cilindros mas é turbo tá legal o que mais que ele tem aqui é um ano 2013 5 velocidades está com 31 mil milhas este carro vale você vai conseguir ele em concessionária não em anúncio você consegue ele por 10 mil dólares 9.950 tá bom é tá falando aplicativo faz 34 milhas na rodovia por galão a aqui no leilão vai vender por uns 8 talvez 7 tá bom tração traz a dianteira e esse carro vale novo em concessionária 22 mil dólares tá legal o que tá dizendo aqui 22 mil dólares e esse daqui é turbo charger com 16 válvulas e é e é a manual tá legal tem 160 cavalos de força é legal é legal é legal é legal é legal que eles colocam aqui assim não sei o que vocês acham da combinação aqui é couro os bancos eu achei bacana já deixei o ar-condicionado ligado aqui pessoal e tal frio hoje viu o caramba a telinha em cima e abre aqui em cima você controla tem a luzinha aqui luzinha lá normal legal legal sobe e desce que o vento mais alto mais baixo ar-condicionado tá funcionando tá muito bem tá bom ar-condicionado aí tá legal também tem aquecimento dos bancos você achar um dos bancos cara legal né atrás apertado já é outra coisa mas tem espaço suficiente aqui pra pessoa mexer isso aqui pra frente tá legal tá legal vamos ver deixa eu ver aqui o meu banco um pouco pra frente tudo manual isso aqui já é um pouquinho mais simples se consigo tirar ele daqui sem bater no maserat depois eu tenho que estacionar ele de volta aqui também tá com o escapamento fazendo um barulhão aí pessoal isso aqui vai chamar a atenção de todo mundo aqui a suspensão tá ruim também escutando a suspensão bater por tudo lado ok 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 tá bem tá bem tá bem tá bem legal cara olha aí ó escorpião na marcha que nem que eu tô mesmo 20 24 e cara suspensão tá terrível nesse carro tá terrível tá puxando pro lado acho que ela é melhor da linha da ferro nesse carro aqui viu tá muito ruim vou fechar a telinha tipo só um estragado a suspensão tá ruim dá pra escutar o turbo cara subindo bacana deixa eu ver como é que eu vou estacionar esse carro aqui agora pra não bater no maserat tá meio meio de lado aqui o troço opa olha só que pertinho que tô chegando né rapaz ganhou maserat aí alguém não vai gostar cara com certeza então me pediram muito por carros da fiat e não existe muitos carros da fiat que tem mas esse daqui na minha opinião é o que ele chama de tapa do mar né ó cara vem até com os alto-falante do dr dre beats vamos ver aqui vamos ver aqui se encontramos aqui não acho que tá faltando antena aqui não tá pegando estação mas deve ser muito bom né dr dre deve ser aquela coisa aí vou quietinho vamos abrir aqui vamos dar uma olhada que motorzinho pequeno hein legal pro escorpião aqui filtro de ar fica aqui você viu esse alto-filtrinho aí cara tá bem sujo bateria também olha quanto espaço que só bateria tá tomando aqui vai ser pessoal vocês que gostam desses carros é isso aí trouxe pra vocês que pediram tá legal vou ver se encontro mais carros da fiat pra vocês tá bom vou ver aqui o porta-maras o tamanho dele fica desse jeito aqui tá o subwoofer do dr dre legal apertadinho cara que se cabe pegar alguém no aeroporto uma mala vai aí e o resto vai no teu colo não tem como amarrar em cima entendeu deixa aí mas é bacaninha cara já pra com criança já não tem como né olha como é que estão os aros aí muito bonito discos atrás discos na frente tá bacana tá legal pessoa solteira na minha opinião talvez casado só você e sua mulher mas com filhos tá difícil é isso aí pessoal espero que vocês curtiram e vou trazer mais carro pra vocês assim vou trazer mais carros também da Volkswagen e tudo mais e vamos nessa tá bom até a próxima tchau tchau fiquem com Deus